Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como acessar os códigos de desconto do Uber e do Uber Eats A gente vai abrir aqui o aplicativo do Uber, primeiramente Vejo que já está aqui na minha tela, então a tela inicial vai ser essa aqui Você vai vir aqui na aba lateral, viagens com desconto Aí vejo aqui que ele já tem o código promocional, o link vai estar aí na descrição E você se cadastrando com esse código aqui Tu já vai ganhar o que está escrito ali na tela, já vai ganhar um descontinho E você também vai ter um código desse pra estar compartilhando aí e recebendo descontos também Então, no Uber, feito, agora a gente vai ver no Uber Eats, que é bem similar No Uber Eats, tu vai vir aqui no cantinho Vai clicar aqui em promoções E tá vendo que eu já usei aqui vários cupons de desconto Então, vai vir aqui em cima, eu ganho desconto de 7 reais em seu pedido E vai estar também compartilhando esse código aí, que também vai estar na descrição Ou seja, você usando esse código Você e eu, a gente vai ganhar cupons de desconto do Uber Eats também E você vai ter um código desse também pra estar divulgando aí nas suas redes sociais Então pessoal, todos os códigos vão estar aí na descrição Valeu e até a próxima E até a próxima